Fala aí rapaziada, tudo que assistiu aqui na voz Eu vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo top pra caramba Que todo mundo tava pedindo quando eu tava falando Todo mundo era, todo mundo mesmo Todo mundo me pedindo qual que é o meu mapeador Que a seta volta pro meio Essa lenda, essa seta Todo mundo que é o ser humano é meio assim mesmo Ele é um pouco ganancioso Queria que ia sair do óculos pra jogar num clon, que a ciência é boa Foi pro panda, agora todo mundo quer um que volta e caceta pro meio Mas bem, 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 bem Pra isso que eu tô aqui, não é rapaziada? Esse, sem enrolação, esse que eu tô jogando É o, é, não é um panda modificado Muita gente tava achando que eu tinha modificado o panda, rapaziada Vocês estão ficando doidos Ainda bem Eu tô modificando, mas não é pra agora E bom rapaziada, esse aqui que eu tô utilizando é o Flight Q1 Eu comprei ele rapaziada Eu vou estar falando um pouquinho do preço dele pra vocês Mas não assusta não, não cai de costas Tipo, não cai de costas e não morre não, tá ligado Eu paguei nele 170 reais, ele chegou em 15 dias, tá ligado É, ele não tem no Brasil Então, você não vai achar ele numa feira do rolo, tá ligado É É É, é, peitão mesmo É, é, bom rapaziada Enfim, deixa eu continuar falando aqui pra vocês Vocês não vão achar ele numa feira do vôo, tá ligado? É... Ele é um aplicativo extremamente complexo Eu recomendo você a comprar, tá ligado? Eu paguei um pouco caro, paguei, tá ligado? Tipo, você consegue achar por 150, tá ligado? Porque ele é um aplicativo muito bom, muito completo Ele é o aplicativo, tá ligado? Ele faz seu celular virar um emulador Não tem conversa Só com a rapaziada Ponto bom, ponto ruim Ele é muito bom Ponto ruim Ele dá uns bugs nervosos Eu consigo ensinar vocês a não ter esses bugs, tá ligado? Porque eu sou a lenda, né, meu parceiro? Porque o pai pesquisa O pai é um Albert Einstein E bom, rapaziada O analógico dele é um pouquinho espreme, tá ligado? Tipo, nada que você não consegue acostumar No finalzinho do vídeo eu vou deixar uma surpresa pra vocês Pesam, tipo, 170 reais Mas se você quiser esperar Isso, por favor Eu vou... Eu tô tentando desmanchar o panda e ele E juntar os dois, certo? Vai precisar de ativação? Vai, mas... Pô, eu já postei um vídeo de como ativar, tá ligado? Sem... O computador, então, tipo, não vai ter tanto problema Eu tô tentando desmanchar Tipo, a parte da seta voltar Essas coisas que vocês gostam, tá ligado? É... E colocar num panda, sacou? É... Eu vou estar postando mais pra frente Aí ele ainda tá com alguns bugs As setas às vezes tá sumindo, essas coisas Eu tô tentando arrumar, rapaziada Sempre vai trazer o melhor pra vocês Então eu peço que vocês se inscrevem no canal Já ativa o seu sininho, sacou? Deixa o sininho ativo pra quando eu postar Você receber o vídeo Pra você já ser um dos primeiros pra baixar Eu vou estar tentando postar Provavelmente vai demorar um pouco Porque eu tô deixando ele perfeito pra você, tá ligado? Então todo mundo que estiver assistindo, rapaziada Compartilha aí pra quem é mobilador Em grupo de mobilador também, rapaziada Pra todo mundo ficar sabendo sobre, saca? Eu tô tentando desmanchar o panda Que aí ele fica sem clonação Eu só tô tentando adicionar a seta E... Como posso dizer pra vocês? Tô tentando também adicionar A parte da sensibilidade, sabe? Porque o difícil do panda É que você coloca uma sensibilidade Mas ele reseta toda vez Por conta da... Desculpa Por conta da... Do próprio arquivo do panda, sabe? Ele pega e dependendo da dpi do seu mouse Ele pega e reinicia, tá ligado? Toda vez que eu tenho que colocar uma sensi nova Alterada É... Eu conecto o mouse Ele reinicia Toda vez Tô tentando arrumar isso ainda Talvez até mês que vem Por favor, rapaziada Não fica comentando em todos os vídeos Perguntando cadê o mapeador Essas coisas Mano, que é chato, tá ligado? Imagina Tu fazer um... Tu promete um negócio pra fazer Tá trabalhando lá faz tempo pra caramba Aí fica a gente Um ano comentando Aí vem no... Porque aqui agora no grupo Na descrição do vídeo aqui Tem um grupo do WhatsApp Pra geral tirar dúvidas Essas coisas Aí vem todo mundo aqui no grupo Daqui de baixo, rapaziada E vai lá no meu privado Fica me flodando Fica ligando Rapaziada, por favor, mano Se continuar assim Eu não vou... Não vou poder perder mais pra vocês Rapaziada Eu já tô prometendo Que eu vou trazer aqui pra vocês Então não precisa de ficar me flodando De ficar me flodando De ficar querendo Bagulho só que esperar, rapaziada Eu já tô falando Que eu vou trazer Eu vou trazer Ó lá Ó lá Ó lá a lenda Atira no aberto Querendo com o outro aberto Aí, ó aí Eu já dei essa lendinha Pronto, tá bom E bom, rapaziada Desculpa aí Por parar de falar Que às vezes eu Eu ainda não tô muito acostumado Com ficar esperando Tipo Ficar conversando Enquanto joga, saca? Eu gosto mais de jogar Na minha mesmo Bom, rapaziada Voltei aqui É, acontece, mano Acontece, acontece Eu morro no botizinho Que tava em cima da De uma plataforma lá Tipo, plataforma Como fala? De uma torre O cara tava lá Mano, não pode fazer nada Acontece, acontece Nas melhores famílias, rapaziada Bom, continuando falando Ela é uma pecinha Do tamanho da minha unha, fi Ela é muito pequena Tá ligado Pro valor, sacou? É Ela é muito fácil Ela conecta via bluetooth Ou seja, você consegue Carregar É, jogar carregando Essas coisas Que todo mundo quer É muito bom Deixa eu matar esse cara aqui, rapaziada Você me perdoa É, bom Ela é uma pecinha muito pequena Você consegue conectar ela Tipo, ela já vem Você consegue conectar bluetooth Você consegue jogar Ó, eu vou puxar ali em cima Olha aqui Ó, conectado no bluetooth Sacou? É, eu consigo jogar carregando Eu consigo fazer o que eu quiser Tá ligado? Ah, quero fazer live De 10 mil horas Pode fazer, tá ligado? Você consegue jogar carregando Sem bug, sem problema Setinha volta pro meio A Sense X e a Y Realmente funciona? Funciona, rapaziada Eu uso aqui Gostosinho, ó Deixa eu colocar aqui pra vocês Deixa eu ver aqui, ó Ó, fly de o aplicativinho Eu recomendo Aqui, ó Sense horizontal e a vertical É, eu utilizo Gostosinho Funciona Tudo bonitinho O meu chegou em 15 dias, rapaziada De vocês pode estar chegando antes Ou pode estar chegando depois É, tava marcado 25 dias Chegou em 15 Então, pô Difícil pra caralho Tá ligado? Satisfação É Muito obrigado a todo mundo Que tava Que tá vindo aqui no canal Porra Cês são demais, caralho Porra A gente tá com quase 2k já A gente pegou 1k esses dias, mano Tipo Faz Faz muito pouco tempo, rapaziada Muito obrigado mesmo Todo mundo aí Que tá fortalecendo Tá se inscrevendo Deixando pelo like, mano Porra Isso ajuda pra caralho Cês tão ajudando a realizar um sonho Tá ligado? Um sonho de criança Saca Tipo Eu e o Canob A gente tá aqui batalhando Eu tô postando O que vocês querem assistir, tá ligado? O que vocês É Gostam de assistir E O que eu quero Eu peço que vocês Pelo menos Deixa o teu like, saca? Deixa o teu like Se inscreve aí Avalia o vídeo, saca? Se você não gostou, mano Beleza Direito teu Deixa teu like Seu dislike Comenta Se você quer Deixar seu dislike Pode deixar seu dislike Deixa o dislike E comenta aí embaixo Pô Deixei meu dislike Por isso e por isso E bom rapaziadinho O vídeo foi esse Eu espero que você deixe seu like Se inscreva aí no canal E compartilha o vídeo Pra todo mundo Que é mobilador Pra grupos de mobilador Essas coisas, rapaziada Chegou a hora Solta o som Eu vou estar tentando Quer dizer pra vocês Então por favor Não fica comentando Só espera um pouco Aguarda um pouco Seja um pouco paciente Sacou? Se vocês foram pacientes Eu trouxe pra vocês O método de ativar o panda Então agora Por favor Confia em mim Seja paciente Se inscreva no canal E ativa seu sininho Que aí quando eu postar o vídeo Você não vai perder Não vai ter perigo De vocês perderem Mas então é isso aí Rapaziada O vídeo vai estar ficando por aqui O download do aplicativo Vai estar aqui embaixo Juntamente com o link Pra comprar Se você tem dinheiro Se você consegue comprar agora Beleza, compra Se você não consegue Espera Se inscreve aqui no canal Deixa teu like Espera um pouco Que eu vou estar tentando Trazer mais pra frente Rapaziada Que logo mais em breve Eu vou conseguir soltar Vai ser um aplicativo modificado Vou colocar um tema da hora também Mas vai ser coisa boa rapaziada Então deixa teu like aí É isso aí rapaziada Chega a hora Eu espero que vocês confiem em mim Eu confio em vocês Total Obrigado Todo mundo aí pelo Zoom Cai 400 Nesse momento Que eu estou postando o vídeo Compartilha o vídeo Em grupo de mobilador Compartilha em grupo de De guilda Qualquer coisa rapaziada Só dá uma força Compartilhando Se inscreve também rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo De coração mesmo É O link do comprador Tá aqui na descrição Que foi eu que Que foi o que eu comprei Tudo bonitinho Se vocês quiserem um vídeo Específico Sobre esse aplicativo Que eu faço um review Mostrando pra vocês Na câmera e tal Explicando como é que funciona Cada coisa Tudo bonitinho Enfim Se ele entendeu Comenta aqui Comenta aqui embaixo Nos comentários Que eu vou estar trazendo Que eu possa Tá vindo com esse conteúdo Aqui pro canal Bem da hora Eu acho que eu vou postar Alguns conteúdos pra vocês Também sobre o Flyd Tá ligado Mais pra frente Eu vou estar tentando Fazer o outro aplicativo Então por favor Mano Por favorzinho Não cobra Que é muito chato Tá ligado Tu faz um vídeo Falando que vai mexer no negócio E tal Aí fica mil pessoas Perguntando a mesma coisa Mesma coisa Tem que responder Dez mil vezes Rapaziada Então por favor Só aguarda aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder o vídeo É nóis rapaziada Deixa teu like aí Chegou a hora Falou rapaziada Solta o som É nóis